Oi gente, vou começar um vlog, se vocês não irem da rua, estou com muita vergonha, vou gravar, vou ali na loja, custar um tripé que eu ganhei, gente, ganhei um tripé, estava me roubando com o celular, fazendo as gambiarra, mas eu ganhei, daí, estou lá com a minha mamãezinha, minha companheirinha, e a Marisa ali, vou no mercado, cansei gente, subi essa bebida, e vou no mercado, vou tentar gravar para vocês lá, mas eu tenho vergonha, mas vou tentar, é isso gente, olha o dia, hoje é quinta-feira, olha o dia para vocês, a Marisa aqui, minha mãe está ali, cansa demais, eu estou com essa roupa aqui, com a bolsinha da Maria, as costas, gente, eu vou filmar no mercado, vou filmar pouca coisa, sabe, olha a moto, porque eu tenho vergonha, mas eu vou filmar, algumas coisas eu vou filmar, meu hoje é vergonha, gente, estou no meio da praça aqui, aqui a cidade está me parada hoje, por isso que estou gravando mais um pouco, e, olha, vou mostrar para vocês, aqui é uma praça, aqui gente, agora não tem mais que ver a da lua, eu mais tinha uns barraquinhos que estavam na rua, sabe, agora não tem, olha que flor linda aquela ali, linda, né, linda, 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 a Maria, a Maria está só ali, olha, a escadaria, a igreja, e o que é isso gente, vou filmando até meio, quase baixo, né, mas, gente, eu vou morrer de vergonha, o sol que está ficando na minha casa, vou jogar lá em casa, vou fazer a Maria e dormir depois, depois eu vou gravar um vídeo, com a China que eu fiz na cozinha, não sei se é esse, vai primeiro ou depois, olha, gente, olha o tamanho do outro aqui, o que é amor, a minha mãe está aqui, gente, eu já peguei meu tripé, ai, estou indo aqui no mercado, e é do jeito que eu queria, ele, estou segurando ele agora, depois eu mostro para vocês, agora eu vou nesse mercado ali, ó, vou nesse mercado ali, está aberto, né, vamos ali, e já que eu volto, gente, o mercado é meio escuro, não é Maria? Vou fazer o mercado, tem aqui que eu vou ver, ai, tem colheres, né, não, solta, solta, vai derrubar, não sei, não sei, vou pegar um tranquilo, gente, eu gostei desse empírito aqui, esse aqui, mas eu vou conseguir trazer um, não é Maria? Então, foi, esse aqui, olha, esse aqui, tem um cheiro que tem feito, gente, olha, olha, esses fotinhos, vou gravar tudo embora, ó, ó, panelas, vamos achar a vovó, R$17,00 aqui, ó, panela, achei barato, é bonito, né, a menininha, a vovó, a vovó, olha o topware, gente, topwarezão, aqui, ó, ela está falando assim, vovó, vem, a vovó, chama a mamãe, pera aí, Maria, parte de shampoo, ó, do, como se está, R$28,00, ai, queria um novet pra mim, tá, quanto, são R$29,00, R$21,00, R$9,00 o quê? Ah, agora R$2,00, o que que eu quero? Maria, queria um desse, um coala, queria um coala, gente, vai ficar R$9,50, R$9,00, cadê o o ovo, cadê, cadê o ovo, não, não pega não, pode pegar, vamos ver aqui, vai, 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 o lugar de brinquedo? Ah, aqui tem trauda, aqui, trauda, e lindos traudas, ó, essas fotos são caras, R$5,50, não é fácil de nada, mas é boa, assim, não falo que isso aqui é, só que eu tô, a Maria é o mais grande, gente, eu mexi a cara de coxaça, comprar cachaça também, pinga, porque eu tô brincando, você vai levar essa, como é? Vou levar pra garrafinho, pra garrafinho, ó, gente, tô aqui, gravando, olha, olha o espelhinho, onde você vai? Vamos virar mesmo? Ó, potinho, trinco, gente, saiu do mercado, eu filmei um pouquinho, gente, ó, um monte de vergonha, um monte de medo, doando, sei lá, brigar comigo, mas eu comprei um chips, a Maria, filha, é ruim, pra ir e vou lá no outro mercado, ver bolacha Oreo, lá não sei se eu vou filmar, porque eu tenho vergonha também, mas ó, gente, Maria, tem um chip, e só, peraí, vou parar a gravação, gente, ó, o cara tá animado, pãozão ali, ó, tô indo lá no outro mercado, eu e ele, mas vou lá no outro, vamos ver se eu filmo um pouco lá, gente, acho que não é provável, tá, porque, tipo assim, aqui é mercado meio pequeno, não é mercadão, daí o dono filmei em cima, sabe, meio chato, aí eu morro de vergonha de chegar nele, perguntar se eu vou filmar, imagina, ai, morro de vergonha, cara, tô morro de vergonha, ó, o meu olhando pra minha cara, o que eu tô fazendo? E a Maria, a Maria tá comendo ali, o homem tá animado lá, estamos aqui, gente, gente, acabei de ir do mercado, gente, morro de vergonha de gravar lá, você não tem ideia, daí o dono fica meio em cima, sabe, daí eu comprei essa coisinha aqui, depois eu mostro pra vocês, a Maria tá ali com a minha mãe, e, deu de cara com a pessoa, não é vergonha, gente, parei de gravar, porque eu vou fazer vergonha, vou continuar, então, daí eu comprei um, na parte de bolate, enfim, mas eu não achei que eu queria, mas depois o meu esposo compra, daí, eu quero, é, óleo, eu quero aquela bolacha, que vem fazer, é, como que é, torta de óleo, o povo não me olhando, pô, se quer sair na filmagem também, pô, eu só não sei, não é por aqui, mãe, não é por aqui, por aqui, por aqui, né, você vai passar a algum lugar, não, não, então, vamos por aqui, a Maria tá suspirando os chips ali, ela tá com alergia, gente, na garganta, coceira, opa, ai, susto, mãe, céu, peraí, ai, ai, mas é isso, gente, o povo tá trabalhando, e eu aqui, filmando, ai, eu vou perder essa vergonha, uns poucos vou perder, tá, agora eu tô com o tripé aqui, ó, é bom pra filmar, a imagem fica mais, arredondada, fica muito na minha cara, eu acho que eu vou pôr esse vídeo primeiro no ar, porque esse aqui é, é menos grande, porque a de faxina ficou enorme, meu Deus do céu, então, vou pôr esse pra vocês verem, como a pessoa vergonhosa, ó gente, caminhão de gás, tem gás entre a cidade, vocês assim, não tem, eu vou filmando, agora eu vou embora, fazer a Maria dormir, ou vai ser o tempo de editar o vídeo, mas acho que é rapidinho, isso vai ser rapidinho, salvo, eu mostro o tripé a vocês, né, esse sal na minha cara, é isso, gente, daí a hora que eu chegando em casa, eu fio mais um pouquinho, gente, acho que aquela casa ali, tão bonita, ó, dentro dela, se ela tiver a minha, eu quero uma casa igual a aquela ali, ó, com a frente, bonito, eu acho, eu vou chegando em casa, com muito sol, agora é a hora das crianças, sair da escola, eu tô amando gravar, aqui o tripézinho, gente, tô muito empolgada, tá, ai meu Deus, graças a Deus, eu ganhei, as crianças, eu tô olhando gravar, ó, vai tudo querer ser no vídeo, é isso, gente, menina, eu cheguei em casa, gente, não faz como, eu tô feliz com esse tripé no uso, gente, tô muito feliz, eu ganhei lá, eu ganhei na loja buscar, eu ganhei, eu vou mostrar ele pra vocês, como que ele é, ó, gente, vou segurar aqui, ele é preto assim, ó, é desse que eu queria mesmo, nesse pequenininho, tá vendo, deixa eu tampar o som aqui, ó, aí ele apoia assim, ó, tá vendo, onde quiser gravar, é muito feliz, ó, ele já se abençou tanto, ele já se abençou tanto, ó, ele já se abençou muito perto, muito feliz, ó, e é isso, gente, a Maria tá ali, ó, com soninho, a gente vai fazer o mimi, eu vou editar esse vlog pra vocês, eu meio faço de faxina, porque esse ficou mais fácil de editar, sabe, e é isso, eu vou fechar a janela aqui, ó, Maria, passar o vídeo pro computador, né, mais tarde, a hora que eu acordar, eu vou ver se eu faço janta, estudo a música, né, e coloquei a carne aqui, ó, pode congelar, pra eu fazer janta, né, Maria? e a Maria tá vendo a mamãe lá? é? linda, aí gente, comprei esse aqui, ó, esse e esse aqui, ó, tá vendo? mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, a mamãe vai dar, se inscreva no canal, deixa o like, ó, um beijo, tchau! tchau! tchau!